Você já viu Zezé de Carmarco e Luciano com MC Guimê? E Chitãozinho e Chororó com Fresno? Rapaz, confere agora 7 parcerias inusitadas da música Sertaneja Gira a vinheta aí! Eu tô sofrerindo a prestação E com seu coração pagando a conta E o meu está dedicado A outra moneta, bom, eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu Sertanejo Canal mais Sertanejo do Brasil Bom galera, já vai deixando o dedo no like aí Esse vídeo tá muito bom, tá muito engraçado Meu Deus do céu Deixa o dedo no like pra ajudar o canal Isso ajuda muito o canal E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal A gente quer chegar a 190 mil inscritos E também seguir a gente aqui no Instagram Que é passar agora Vocês sabem que sempre a gente tá falando Que a gente anda escutando e tudo mais E o Miller tá escutando com a dupla, amigo Theo e Neto A gente tem que fazer antes de começar o vídeo Mostrar o vídeo desses meninos aqui Eles lançaram uma música Produção do Jenner Melo Garrafas e Saudades Eu vou colocar um trecho dessa música aqui A música é muito boa, turma E ela é composição nada mais nada menos Que do Tchula, Pancadinha, Gabriel Agra e Vitor Hugo Rapaz A música é boa ou não é? Rapaz, até essas assinaturas Você assinou A música é boa É o seguinte, eu vou colocar aqui o link desta música aqui na descrição Vai lá, fala que veio pelo TV Meu Sertanejo Todo mundo que escreveu lá que veio pelo TV Meu Sertanejo Eu vou colocar aqui na tela no próximo vídeo o nome de todo mundo aqui no canal Então agora vira sete parcerias inusitadas da música Sertanejo Pra começar, quando eu mostrei isso aqui pra Juliana Nem eu sabia Zezé de Camargo e MC Guimê, rapaz Zezé de Camargo e Luciano, gente É uma música muito bonita Chamada Flores em Vida Eu particularmente amo essa música Só que eu não sei o que aconteceu Não sei que lapso mental que alguém teve ali, né? Que teve uma ideia de colocar o MC Guimê Que eu também não tenho nada contra Na música Isso não, você sabe ver Só olha quando o MC Guimê Ele entra na música Então, turma, vocês viram aí Guimê, rapaz, estragou a música Não faz isso O Zezé de Camargo também Ficou uma guimerda, né? Porque, gente, não, não ficou bom esse trem Eu nem sabia que existia Essa parceria deu tão certo Porque eu nem sabia que alguém teve a audácia De fazer isso com essa música Zezé de Camargo e Luciano Até abafaram o caso Porque você não vê registro dessa música Nenhum lugar, essa participação Isso manchou a carreira Não manchou, né? Mas é um lápis ali que eles tiveram É Uma carreira tão bonita, né? É, inclusive quando você for falar De Zezé de Camargo e Luciano É óbvio que você nunca vai citar essa participação Porque ficou horrível Bora pra próxima Ai, gente, tô até com medo de fazer essa parte Olha, tem uma pessoa do meio sertanejo Que ela disse que ela é a pessoa pioneira Feminina do sertanejo Que é a Paula Fernandes, né? Uma pessoa meio polêmica Porque ela tem umas atitudes meio... Meio... Estranhas E ela teve a honra A magnitude De ter uma participação Com nada mais, nada menos Do que o ícone musical mundial Bocelli Só que ela Tipo, ela só cantou o começo da... Era uma participação Ficava o Bocelli e ela cantando, obviamente Só que ela só cantou o começo E ela travou Não, olha essa parte, gente Eu não consigo acreditar que ela fez isso Olha aí Vim, por ela eu vi Por ela eu vi Por ela eu vi Ela usa que te invita Olá새air,erryzpty because she is aqui Vim, por ela eu vi Or Amanda, a pessoamates Vim, por ela eu vi Não, mas eu até entendo, você do lado do Bocelli, rapaz, você dá uma travada, você esquece a música. Você travou a música inteira, tipo, os quatro minutos de música, você deixou o cara cantando sozinho, tipo... Eu saía do palco, ia chorar, porque ela ficou lá igual um manequim parado. E era numa época que a Paula Fernandes, ela tava com a moral toda, né, cara? Ela tava, tipo assim, só a pica das galáxias. Até ela conseguiu uma parceria aí com a Taylor Swift, que é uma grande cantora pop do meio... Verdade, é outra parceria inusitada, mas essa do Bocelli foi mais inusitada ainda. Tá, próxima, turma, Chitãozinho, Chororó e Fresno. Essa ficou boa. Eu não daria nada, gente, pra uma participação dessa, porque o Fresno é uma banda, a Fresno, ou o Fresno, eu não sei, me desculpem. Mas é uma banda de rock, de pop rock, eu não sei ao certo. E aí você junta com o Chitãozinho e Chororó, você pensa o quê? Meu Deus. Ícones da música sertaneja. Vai dar uma catástrofe. Mas não, deu coisa boa. Deu bom. Confere aí, turma. E é óbvio que eles estavam cantando a música mais icônica do mundo, Evidência. Eles fizeram um estúdio Coca-Cola com várias músicas, né, que o trecho que a gente colocou aí foi a parte da Evidências, que ficou muito bom, né, de verdade. É, Fresno veio pra representar. Representou aí. Pra dar uma leve cagadinha aqui, é Lucas Lucco com Pablo Vittar. Não é cagadinha, né, porque a música até que ficou boa. Não, não ficou não. Só que é uma parceria muito inusitada, sabe, é muito... Não, ó, eu acho que essa parceria foi a menos inusitada, porque o Lucas Lucco, gente, ele tem uma certa mania de que quando um cantor tá fazendo sucesso, o Lucas Lucco, ele lança um feat com essa pessoa. É, ele fez já com Bin Laden, MC Lan, meu Deus, eu nem vou colocar aqui com MC Lan, porque eu fico revoltado com essa música. E, gente, o clipe do Lucas Lucco, ele incorporou mesmo o personagem, eu acho que é o personagem. E ele foi o mesmo ali, com a Pablo Vittar, a música ficou muito estranha, muito esquisita, porque... Não porque é Pablo Vittar, eu gosto do Pablo Vittar. Canta pra caramba, né. Ou da Pablo Vittar. Só que, sei lá, a música ficou esquisita, ficou chata. Mas, confere aí. O clipe ficou muito bem produzido, ficou uma qualidade excelente, porém, gente, ficou uma coisa meio incompatível, eu senti eles meio incompatíveis. A próxima representou, rapaz, João Lucacinho Marcelo, participação, nada mais, nada menos, do mito. Ronaldinho Gaúcho, escuta essa música aí. Essa música já estourou. Meu Deus, essa música já estourou. É muito boa. E o Ronaldinho Gaúcho, ele dança muito bem, joga bola muito bem e canta muito bem, rapaz. Participou ali com elegância. Lembrando que o Ronaldinho Gaúcho, ele já fez participação também no DVD do Essen Safadão. Exatamente. Ainda mais uma música muito boa, do Solteiro de novo, né. É isso, essa música estourou também, mas foi depois dessa participação do Essen Safadão. Viu aquela música lá com o João Lucacinho Marcelo e falou, ó, Ronaldinho Gaúcho, por que não? O Ronaldinho Gaúcho, ele é um meme, né, gente, que ele aparece, ele deve estar no seu quarto agora, porque ele aparece em qualquer lugar, ele é tipo um cara que, ele tem vários sósias e é isso aí. Exato. Próxima participação, Luan Santana e Henrique Iglesias. Iglesias. Iglesias, eu não sei falar, eu não sei falar. Foi de Iglesias, ele é tipo um Luan Santana da nação dele lá, que eu não lembro aonde, mas... Então nem é tanto inusitado assim, né. É, que ele é um cara famoso, bonitão, canta solo e por que não, né. Quase umas músicas boas e essa música ficou muito boa com o Luan Santana, não tem por que. Tem sucesso aqui no Brasil. Exatamente, escuta um pouco, hein. Bailando, bailando. Nossa, a música fez muito sucesso, né? Na verdade, bailando. É sucesso, como diz Simone, sucesso. E agora, gente, uma participação sem pena em cabeça chamada Detonautas Fit Lucas Lucco. Detonautas é aquela banda que a gente escutava quando tinha uns 10 anos e achava que era super rock'n'roll. Eles faziam muito sucesso na época de 2006, 2007, por aí. E eles decidiram fazer uma música e colocar o Lucas Lucco. Não, Detonautas é muito paulê, rock'n'roll. É, paulê-rona. Na internet, vou matar, eu vou não sei o que. Lembra da época da política? Ele era pá, não sei o que, pá, 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 pá. Aí ele vai fazer uma participação com quem? Com o Lucas Lucco. Então, rapaz, você não tem moral pra nada. Detonautas não é que não tem moral. Os caras têm uma carreira. Os caras fizeram muita música boa, fizeram sucesso um tempo atrás. Só que agora, decaíram total, né? A questão, gente, não é nem o Lucas Lucco. Porque eu gosto da voz do Lucas Lucco, dependendo da música. Porém... Eu prefiro o Gustavo Mioto. Vai fazer, eu vou fazer uma revanche. Não, gente. Lucas Lucco e Gustavo Mioto. Ponto. Continua o assunto. Vamos lá, vamos continuar. A questão não é nem porque é o Gustavo Lima é foda. Não é nem porque é o Lucas Lucco. É porque não é compatível, entendeu? Não tem nada a ver Detonautas com o Lucas Lucco. Caramba, caramba. Outras vertentes, vertentes totalmente distintas. Mas não desmoralizando o trabalho nem do Detonautas nem do Lucas Lucco. É porque a junção ficou tipo manga com leite. Você não pode beber junto. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo mais light, um vídeo mais divertido. O pessoal tá gostando desses vídeos. Indiquem novos vídeos pra gente fazer nessa pegada, né? Ah, turma. A gente recebeu aqui, ó. Eu recebi essa bota da Valeico Calçados. Rapaz, pensa uma bota bonita. Olha isso. Meu Deus. Patrocina aí o Valeico. Meu Deus. Já vai furar daqui a pouco de tanto que eu uso. Mas o trem é de couro. O trem é de couro. Inclusive ela já anda só por aí na rua com alguma coisa. Vocês vão encontrar ela que o Miller usa tanto que ela já aprendeu sozinha. Meu Deus. Eu vou colocar o Insta da Valeico Calçados aqui pra vocês conferirem essas botas aqui. Porque, rapaz, é muita coisa boa. Turma, a gente recebeu a indicação pra fazer esse vídeo da Camila Araújo. Eu vou colocar o Insta dela aqui. A gente recebeu lá no Instagram. Então, se você quiser dar uma indicação de vídeos, vai lá no Instagram da gente. Manda indicação. Ó, faz um vídeo desse, tal, etc. Que a gente vai fazer aqui. Só três vezes deu certo. Então, você fala aí qual foi a catástrofe. Pra mim, eu vou falar logo a verdade. Foi Paula Fernandes com Boixá. Boixá? Boixá não. Boixá morreu. Boixá é o jornalista, tá, Juliana? Volta, volta, volta. Volta não. Vai ficar assim. O pior pra mim foi a Fernanda... Alves. Não, Juliana. Eu tava me atrapalhando. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Você tá me atrapalhando, minha mãe. Porque a Juliana está emocionada. Mas vai ficar. A pior foi a Paula Fernandes, tá? Porque eu acho que ela é uma pessoa que ela se acha muito superior. Aí ali ela escorregou e foi embora, entendeu? Pra mim, tchau e benção. Sentou na banana ali. Sentou na banana e fez a bananada. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Obrigado por apertar no botãozinho vermelho aí. Deixa o dedo no like aí, turma. É nóis. É nóis. Nossa, fiquei nervosa com esse vídeo, hein? Esse vídeo aí... Tchau.